Acho que duas das perguntas que eu mais recebo aqui no canal desde sempre, além de qual é a música de entrada, a música da vinheta do sexto round, são Renato, por que você não faz o podcast no estilo flow, com imagens, câmeras, todo mundo no mesmo estúdio? Ou até, Renato, por que você não fala mais sobre Belator, PFL, One Championship? Isso aqui é um canal só do UFC? Então resolvi responder essas perguntas com clareza no vídeo exclusivo para os membros desse mês. Então se você é membro do canal, é só ir na aba Comunidade aqui do YouTube e é o último post por lá. Mas vamos ao vídeo de hoje. Fabrício Verdum, ex-campeão do UFC e a maior contratação da história da PFL, segundo os próprios dirigentes do evento, estreou na Nova Casa na última quinta-feira e o resultado até esse presente momento, sábado, 16 horas, é dos mais frustrantes. Derrota por nocaute. Acontece que o desfecho da luta contra o compatriota Renan Problema Ferreira foi um dos mais controversos e polêmicos que o MMA já viu. Pra quem não acompanhou, Verdum botou o grandalhão de 2,3 metros de altura pra baixo ainda no primeiro minuto de luta. Acontece que Renan, muito grande e pesado, achou o momento certinho, deu uma baita barrigada e reverteu a posição, caindo por cima. Só que Verdum, campeão mundial de jiu-jitsu e do ADCC, foi malandro e aproveitou a inversão pra encaixar logo um triângulo. Um olhar desatento que se vê ali é um triângulo bem encaixado, mas ainda assim o grandalhão golpeando com toda a sua força. Num ground and pound, então, improvisado, ele consegue anestesiar o jiu-jiteiro antes de ser finalizado ou apagado e vence por nocaute técnico. Só que, como sempre, o diabo reside nos detalhes e, em um certo momento, quando o triângulo parecia estar mais encaixado, olhando por outro ângulo, o Renan claramente bate duas vezes no ombro do Verdum, uma mais forte e uma mais fraca. Pra mim, assistindo em câmera lenta, foi uma desistência clara, o clássico tap, os três tapinhas, que, obviamente, não precisam ser três, porque bater uma vez sequer já é sinal inequívoco e cristalino de desistência no meio das lutas agarradas. Acontece que o árbitro não viu e, como no futebol, antes da chegada do VAR, segue o jogo, o lutador tem que apertar até a luta ser interrompida. Detalhe, o árbitro não estava mal posicionado, o interesse maior dele ali era o rosto do Renan, que estava sendo estrangulado. Ele, de fato, precisava direcionar toda a tensão pra aquele ponto, caso o jovem de 31 anos perdesse a consciência. E o tap, a batida, claro, só poderia ser vista se ele estivesse do outro lado. O lance foi muito rápido e confesso a vocês que, na transmissão, não consegui identificar o tapa, só vendo o replay depois e em câmera lenta. Agora entramos na parte do achismo, porque nem eu nem ninguém sabe exatamente o que aconteceu ali, só os próprios Verdun e Renan. O Verdun, ainda na entrevista pós-luta, disse que sentiu a batida e automaticamente aliviou a pressão, o que, claro, facilitaria a escapada do adversário. Já o Renan, em entrevista ao Marcelo Alonso, no PVT, disse não apenas que o triângulo não estava tão justo assim, como que também não bateu. Ele completou no próprio Instagram, abre aspas. Vocês acham coerente dizer que alguém que está com um triângulo encaixado, pronto pra bater, contra um atleta do nível do Verdun, tem força pra fazer o que eu fiz? Eu simplesmente usei a mão pra localizar a cabeça do Verdun. Ele estava me posicionando de uma maneira que eu não conseguia ver a cabeça dele. Como uma pessoa sem visão consegue se posicionar? No tato, foi o que fiz. Vou compartilhar a minha impressão de quem assistiu a luta no conforto de casa a milhares e milhares de quilômetros de distância. E, claro, pode estar equivocado. Mas acho que existem duas versões possíveis pro que aconteceu ali. A primeira sendo exatamente o que aparentou em tempo real, e o que o Renan acabou de descrever. Ele não bateu, fez o ground and pound e venceu. A segunda opção é que foi um jogo de reflexos. O Fábio Gurgel, líder da aliança, um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu, falou em seu canal aqui no YouTube sobre o aspecto da confiança. Os tapinhas, ou tap em inglês, são absolutamente fundamentais pra existência do jiu-jitsu. Sem esse mecanismo que é inviolável, não haveria esporte. Porque o que acontece quando você aplica um matalhão em alguém com toda a sua força e simplesmente não para? Aquela pessoa morre. E ninguém nunca se dirigiu a uma academia de jiu-jitsu pra treinar, sequer considerando a possibilidade de ser estrangulado até a morte. Eu sequer nunca ouvi falar de um caso como esse. Do contrário, se não houvesse esse mecanismo de submissão, fosse sempre até as últimas consequências, não haveria jiu-jitsu. Seria impossível praticar. Então não importa tanto que você é um lutador de MMA profissional e sabe, né, de core salteado, que precisa manter a carga até o árbitro interromper. Porque de um lado você tem 50 mil, 100 mil rolas e sparrings de jiu-jitsu, e do outro, 35 lutas profissionais de MMA. O hábito de parar quando você finaliza, ou pedir pra parar quando está sendo finalizado, é muito, mas muito mais repetido do que a ação de ter alguém fisicamente te interrompendo. É automático. Então o que pode ter acontecido ali foi o Renan, no perrengue, com oxigênio cortado, ter tido o reflexo do Tep. Eu de verdade acho impossível que ele tenha feito de sacanagem. Pensado ali no calor do momento, vou malandriar aqui, me livrar e continuar batendo. Não dá pra calcular dessa forma com o Verdun te estrangulando. Ali foi puro instinto. E ao mesmo tempo, depois da batida, o Verdun pode ter tido o instinto da pausa. Nem que tenha sido por um segundo ou menos, o que pode mudar o rumo da prosa. Agora, também é bem claro que se esse cenário for verdade, rolou ali uma pequena fração, um segundo de indecisão, o lado consciente do Verdun entende que não houve interrupção e toma conta rápido. Porque na sequência, ele claramente fecha os olhos e busca a cabeça do Renan, que é um movimento clássico pra arrochar ainda mais o triângulo. O ponto é que, independente de quem tá falando a verdade, qual foi a intenção e se aliviou ou não, na câmera lenta, o TEP é bem claro, mesmo que não tenha sido proposital. E agora, o árbitro ali dentro é soberano e não viu. E detalhe, a Comissão Atlética de Nova Jersey não tem replay instantâneo pós-luta. O que, claro, dificulta qualquer tomada de decisão mais expressa. Verdun imediatamente pediu a revisão do resultado e entrou com apelo, uma queixa junto à comissão. O Felipe Verdun, irmão do Fabrício, lançou até um vídeo no Instagram dizendo que o resultado seria mudado no dia seguinte, o que não aconteceu. E vale notar que o empresário do Fabrício Verdun é o Ali Abdelaciz, um dos fundadores do World Series of Fighting, que depois virou PFL. Tem grande influência no evento. E vale lembrar que lá nos Estados Unidos, o lobby do empresário do evento ou de qualquer pessoa junto ao órgão estatal, que é a Comissão Atlética, é legal, faz parte do jogo. Agora, o ponto é exatamente esse. A natureza de quem vai julgar o caso. A Comissão Atlética de Nova Jersey é conhecida exatamente por ser burocrática. Por exemplo, a Comissão Atlética Brasileira de MMA é um órgão privado e ajuda a regular o MMA aqui no Brasil. Como eles não respondem ao governo, poderiam mudar um resultado como esse até no mesmo dia. Como a Comissão Atlética de Nova Jersey responde ao governador, muitos carimbos são necessários e o processo costuma ser longo. Eu, inclusive, conversei com o Caio Portela, que é ex-diretor da Comissão Atlética Brasileira de MMA, que apontou uma coisa interessante. Se o árbitro Keith Peterson apontou na reunião pós-luta, que não achou que foi TEP, que foi aquilo mesmo, esse resultado muito dificilmente será mudado. Isso porque a Comissão raramente vai passar por cima da autoridade do árbitro. Agora, ainda que o Peterson reconheça que foi uma desistência e a Comissão opte por mudar o resultado, muito provavelmente não vai ser vitória do Verdun. Vai ser no contest, sem resultado. De uma forma ou de outra, ficando sem resultado ou demorando para sair o veredito, o torneio fica prejudicado. Porque e aí? O Renan Problema fica mesmo com 6 pontos e o Verdun com 0? Como pontua? Esse, aliás, é o grande calcanhar de Aquiles, o problema do modelo de GPs e torneios. O calendário está dado, as datas precisam ser cumpridas. Não há muita margem para manobra ou erro. Em suma, esse caso é tão difícil porque há espaço para controvérsia. Em tempo real, a versão do Renan faz algum sentido. Mas na câmera lenta, tem ali um tap, né? De forma consciente ou não, fica bem caracterizada a desistência. E se a leitura for essa, a segunda, tem que ser informação suficiente para mudar o mais rápido possível o resultado para no contest e, de repente, até casar a revanche entre eles. O problema agora, claro, é o processo burocrático. Que pode ser dos mais arrastados. Mas fica a minha torcida aqui para que não e que essa polêmica não se estenda tanto. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa treta toda, né? O Verdun está certo? Ele soltou quando o Renan tocou nele? Ou o Renan nem bateu? Ele seguiu golpeando? Estava só tateando ali? O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Reforçando o que disse no início do vídeo, o material exclusivo para os membros já está lá na aba Comunidade. Se você for membro do canal, é o primeiro post na aba Comunidade. É só ir lá e checar. Se você quiser virar membro do canal, concorrer às nossas camisas, ter acesso a esse material e também ajudar o canal a crescer, considere clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Beleza? A última resenha foi do Lucas Carrano. Ele falou sobre como usar Habib Nurmagomedov para esquentar Charles Dubronx versus Michael Chandler. Uma alternativa aí interessante. Só deixando bem claro, rolou essa resenha no sábado sobre o Verdun, porque a demanda foi muito grande. Então o Fala Membro, que vai tradicionalmente ao ar nos sábados, ficou para domingo à noite. Então a gente empurra o sexto round em forma para a semana que vem. Domingo à noite tem Fala Membro e domingo cedo tem as resenhas do Fight Night do UFC. Beleza? Só para deixar tudo explicado. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.